Tem que ir devagar. O medo não é uma coisa necessariamente ruim. O medo se paralisar, tudo bem. Se o cara ficar, pô, eu tenho 5 mil, deixa eu esperar mais um pouco e tal. O importante é o cara começar, porque é como qualquer coisa na vida investir. Você vai dar uma tropeçada, você vai se enrolar, você vai ter um probleminha aqui, aí você vai se iludir com alguém, vai seguir um influenciador que vai te falar uma merda. Aí você seguiu a dica do teu primo que falou pra comprar uma ação que, porra, ia triplicar e a ação entrou em recuperação judicial. Quer dizer, você tem que passar por um caminho que normalmente todo mundo passa, e eu consigo falar isso, como quem sentiu a dor. Então eu não falo isso como um teórico, entendeu? Tipo, eu como economista acho que a pessoa tem que tomar cuidado para não perder dinheiro. Não, eu perdi dinheiro pra caralho. Você apanhou. Muito, muito, durante anos. Só que no início dos anos 2000. O que eu perdi de dinheiro, que pra mim era um dinheiro absurdo em 2011. 2002, 2003, cara, hoje pra mim é dinheiro de um dia, às vezes. Olha a proporção. Então você precisa começar rápido, porque se for pra você fazer merda, você vai fazer, que você faça pequeno. Então eu sempre falo, começa pequeno, e se você tem condições de começar grande, esquece o grande. Começa pequeno do mesmo jeito. Vou dar um exemplo. Você, porra, não tem nada de grana. Não, é o seu caso. Não, nem um pouco. Você ganhou uma herança. Dois milhões de reais. Isso acontece com muita gente. A pessoa é filha de um herdeiro. Entendi, o cara vive no apuro, mas do nada vem um herdeiro. Entrou dois milhões. A chance... Você estava no meu testamento, Maurício. Mas eu não sei porquê, eu tenho a nítida sensação de que você vai morrer primeiro que eu. Caralho, porra. Ah, fica pra minha filha, não tem problema. É uma sensação que eu tenho, que você vai morrer primeiro. Então você poderia me colocar no seu testamento também, né? Vou colocar você no meu testamento, Renato. Mas pode deixar, cara, que vai pra minhas filhas também. Ou um pouquinho que for, Renato. Daqui pra aí não vai, Renato. Mas eu não sei porquê. É sério, eu tenho uma sensação muito grande de que você vai morrer primeiro que eu, Maurício. Caralho, Renato. E eu espero que eu esteja certo. Cara, que você viva até os 100 anos, né? Pra o cara poder... Não, a gente estava combinando assim. Porque assim, vou ser sincero. As pessoas que andam com o Renato e trabalham junto e assim, elas tendem a crescer muito de vida. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo aqui. Hoje, numa reunião nossa, a gente está falando, Renato, nós queremos que você seja bilionário pra todo mundo aqui virar bilionário. Essa é a meta. Mas, Renato, você sabe que se eu morrer, vão buscar esse vídeo, esse trecho e vão colocar, vão ficar postando na rede social, Renato. Vão, e eu vou ficar aliviado. Eu vou falar, graças a Deus. Você queria o quê? Porque eu queria dizer assim, eu sinto que eu vou morrer primeiro que você. Não, não. Agora, você não deixou eu completar a frase. Eu tenho a sensação, Maurício, que você vai morrer lá pros seus 85 anos. Ah, obrigado, Renato. Falta muito. Quer dizer, não sei quanto tempo falta muito. Porque a nossa diferença são de 12 anos e eu não quero morrer lá pros 100, não sei, meu. Vou encher o saco de muita gente, pelo amor de Deus. Não, pensa o Renato com 100 anos. Nossa senhora. Pensa ele brigando comigo pela mesma coisa. porque ele não vai lembrar do que ele tá falando. Ele vai brigar. Mas, Renato, já resolvemos isso, Renato. Dá cinco minutos e ele pergunta a mesma coisa. Renato, vamos lá. Tem que trocar sua fralda. Vamos lá. Vai se lascar. Tô treinando pra não usar fralda nunca, minha vida. Ó, voltando pra esse lance do... Eu dei o exemplo de dois milhões de reais, né? Dois milhões. Você ganhou dois milhões, a chance da pessoa perder tudo, ou praticamente tudo, cara, é enorme. É enorme. Por quê? Porque ele nunca viu o dinheiro. Ele não sabe onde investir. Aí vai chegar alguém e falar, cara, eu tenho uma puta oportunidade pra você aqui. E ele vai acreditar. Bora comprar um galpão ali. Um galpão. Porra, galpão é clássico, né? Galpão é clássico. Pegar uns apartamentos na planta pra fazer dinheiro. E detalhe, dá pra você ganhar dinheiro com tudo isso. Mas não dá pra você ganhar de repente. Eu falo pras pessoas que a melhor forma de você pegar um golpe, uma pirâmide, é se for muito bom e muito fácil pra você. Porque assim, não tem um dinheiro... Se alguém chegar pra mim e falar, Charla, não tem um negócio aqui animal pra você investir que vai dar 50% ao ano. Eu vou pensar, porra, por que o cara tá me oferecendo um negócio que dá 50% ao ano se ele pode ir no banco pegar dinheiro a 10, 15% ao ano? Não faz nenhum sentido. Só se o cara gosta de mim. Ou... Mas que ele vai te dar 2,9% ao mês? Ou se o cara quer me pegar na parte técnica. Aí, legal. Mídia fora, equity, alguma coisa assim, tudo bem. Mas como negócio, não. Então, o cara que recebe uma herança, 100 mil, 200 mil, 2 milhões, 10 milhões, normalmente ele faz uma cagada. Aí a gente volta pro cara que tá começando. O sujeito que tem 5 mil e quer investir, cara, deixa na renda fixa, por exemplo, hoje, e vai investindo 500 por mês. Ações, fundos imobiliários, cripto, investimento exterior. Vai aos pouquinhos todo mês. Até porque nunca é bom você investir tudo de uma vez só, quando você tem um grande capital. Porque se der uma merda no mercado, você é arrastado. Tem liquidez. É, você vai comprando nos melhores momentos. Então, o que a pessoa que não investe... Se tem qualquer pessoa assistindo a gente que não investe... Cara, agora para, quando acabar o podo que é, se organiza e amanhã já investe 50 reais. Eu falo pra todo mundo. Charla, eu não sei fazer nada. Foda-se. Abre uma conta numa corretora e investe 50 reais. Começa. Lembrando que pra abrir conta numa corretora é gratuito. Pô, gratuito. E pra fazer as transações, boa parte das corretoras também são gratuitas. Ou seja, você abre a conta e você pode comprar, por exemplo, 50 reais em ações e fundos imobiliários sem pagar 1 real. Quer dizer, a pessoa não tem 50 reais. E controla no aplicativo de celular. E todos os dias você sabe quanto tem, o que está acontecendo. Com uma conta corrente. Preciso vender. Ah, você pega o exemplo dos fundos imobiliários, que eu gosto de falar muito, que eu acho que é o produto com a cara do brasileiro e não é uma recomendação. Se você está afim de comprar um imóvel de 1 milhão para alugar... É muito legal essa análise. Vamos lá. Se você quer comprar um imóvel aqui, estamos em São Caetano, certo? Você tem coração de filho de português e você quer ser um patrimonialista. Como é que você pode ser um patrimonialista da vida moderna? Exatamente. Se você quer 1 milhão, comprar um imóvel para alugar por 10 mil, acho difícil. Impossível. Então, acho difícil. Mas, tudo bem. O que vai acontecer? Você vai alugar para um cara. Se você estiver precisando de 100 mil reais daqui a 3 meses, porque pintou uma oportunidade animal, teu vizinho que ia te vender um carro por uma barbada. Você não pode vender uma fração desse imóvel. Ah, não. Você pode colocar de garantia no banco, pegando dinheiro. Pô, mas ele vai fazer uma hipoteca e tal. Ou seja, você não pode pegar uma fração desse 1 milhão. Se o seu inquilino que está te pagando 10 mil em dia tiver um problema de saúde sério, ele pode ficar sem te pagar. Aí, você vai ter que entrar com alguém. No mínimo, você vai se incomodar. Aí, ufa, você tirou ele. Que bom. Que bom o caralho. Você vai ficar 2, 3 meses sem receber nada. Ele detonou todo o seu apartamento inteiro. Ele detonou todo o seu apartamento. Então, essa é a situação do imóvel. Qual é a situação dos fundos imobiliários? Você investe 1 milhão em 10 fundos, organiza bonitinho. Atualmente, os fundos subiram muito. Você vai conseguir ganhar 0,80 por mês sem imposto, limpinho. Nossa, muita coisa. E se você precisar dos seus 100 mil mês que vem, você vende 100 mil, um pedacinho de cada um, e você tem o dinheiro na mão. Então, os fundos imobiliários trouxeram para o mercado a chance do cara que é pequeno ser um proprietário de imóveis. Quer dizer, você com 10 mil reais, você pode montar uma carteirinha com 10 fundos, mil reais em cada um. Um fundo de shopping, um fundo de logística, um fundo... Mas você é um dono de imóvel. Você é um dono de imóvel. Isso... E as pessoas ficam assim, Cara, mas tudo bem. Por que você fica tão empolgado? Porque eu fico empolgado. Porque eu falo, eu não nasci nesse mundo. Há 20 anos, quando você queria investir, todo mundo ia perguntar, mas quanto dinheiro você tem? Ah, eu tenho 50 reais. Sai daqui, cara. É isso mesmo. Ninguém ia te dar atenção. Hoje, o cara com mil reais tem o poder na mão. Ele pode comprar, vender, receber dinheiro, investir no exterior. A pessoa que está assistindo a gente, o mesmo exemplo que eu dei de 50 reais. Mas tudo bem, vamos colocar mil para não parecer tão baixo. O cara tem lá mil reais. Ele pode abrir uma conta em uma corretora fora do país, tudo em português. Tudo em português. Ah, não fala inglês. Tudo bem. Até deveria pensar em falar. Tem banco que tem corretora. Tem segurança. Tem banco grande que tem corretora. Fala com o teu gerente. Isso. Aí você pode comprar mil reais em 10 empresas. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Apple, Amazon.